Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o poder dos centavos. Então, muita gente não faz muitas coisas porque fala ah, eu vou ganhar uma miséria, ah, não compensa, ah, não vale a pena o meu tempo porque eu vou ganhar 10 reais, eu vou ganhar 20 reais, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar 1 real por dia esse tipo de coisa. E ignoram esses pequenos ganhos, essas pequenas rendas que vem pra vocês. Então, eu vou dar alguns exemplos lá. Eu fiz a minha pool de liquidez lá na Unishwap coloquei mil dólares lá. Essa minha pool de liquidez me rende 1 dólar por dia você pode falar, ah, 1 dólar não é nada, não vale a pena, no mês inteiro vai dar 30 dólares vai dar 150 reais. Tá, beleza. Vai dar 1 dólar por dia, mas no ano eu vou ter ganho 365 dólares. Cara, 365 dólares, aí vocês já me falam nossa, aí já é dinheiro. Claro, 365 dólares eu vou até fazer uma uma cotação rápida aqui BRL to USD Olha só, se a gente ganhar 365 dólares vai dar 1.873 reais. Cara, já é mais que um salário mínimo pra mim 1.800 reais já começa a ser um dinheiro interessante. E o que? Uma renda passiva que eu gerei investindo 1.000 dólares lá na pool de liquidez aliás, que eu vou estar ensinando sobre como gerar sobre como gerar pool de liquidez com criptomoedas no meu curso link exclusivo de desconto aqui embaixo na descrição do vídeo. Preencha lá o Google Forms com o seu nome, com o seu contato que eu vou te mandar um cupom bem especial seguindo o vídeo. Ah, lá aqui no YouTube mesmo eu ganho, sei lá 50 centavos, 80 centavos de dólar 1 dólar por dia dá lá 20, 25 dólares ah, mas é eu vou gravar vídeo, vou me expor na internet pra ganhar 100 reais isso não vale a pena quando o YouTube junta 100 dólares o YouTube me paga então a cada 4, 5 meses ali eu recebo um pagamento de 500 dólares pô de 100 dólares que dá 530, 550 reais então já passa a ficar interessante porque 3 vezes no ano eu recebo esse pagamento de 500 reais já é 1.500 reais a mais que eu coloco no bolso com essa renda a a minha reserva de emergência lá eu tenho um dinheiro aplicado lá numas LCI numas LCA lá no lá na XP Investimentos ah esse essa minha reserva de emergência a última vez que eu que eu vi tava gerando 4 reais e 30 centavos por dia você também vai falar 4 reais e 30 centavos não é nada por dia realmente não é mesmo mas se você pegar um mês aí que tem 90 ah 20 dias úteis você vai ter mais ou menos uns 90 reais aí 85 90 reais é pedir CPF na nota fiscal eu sempre peço CPF na nota fiscal quando eu vou no mercado quando eu compro alguma coisa e tudo mais ah eu junto lá 3, 4, 5 meses aqui no Paraná tem um programa de nota ah fiscal premiada que você concorre a sorteio de 1 milhão de reais eu nunca ganhei 1 milhão mas tem prêmios menores também mas o ponto é que mesmo sem ser premiado a cada ah cada mês lá dá 8 dá 10 dá 12 reais eu junto ali 5, 6 meses dá 60, 70 reais eu saco pra minha conta é mais um dinheirinho que entra pra mim ah outra coisa que você também pode fazer tanto a Rico quanto a XP tem cartão de crédito que dá 1% de cashback quando você passa no crédito ah mas 1% 1% não é nada eu tenho uma média mensal aí de 5, 6 mil reais de gasto no cartão de crédito eu ganho de volta 50, 60 reais é soma essa grana aí 50 reais por mês que seja ah no ano vai dar 600 reais você percebe quando você estica isso pra 12 meses a grana que isso dá como eu falei pra você lá ah o youtube dá o youtube dá 1.500 reais as pools de liquidez dão 1.800 reais o cashback do cartão de crédito dá mais 600 reais lá a nota Paraná no ano dá mais 100, 200 reais o todas as as formas de renda passiva ali todo esse dinheirinho que eu recebo de volta não é uma fortuna não vou ficar milionário mas se você juntar isso 12 meses dá 3, 4, 5 mil reais depende do que você faz depende do seu estilo de vida então ah imagine você tá deixando 5, 6 mil reais na mesa pô 5, 6 mil reais você compra um computador bom se você precisar tem computador bom de 3, 4 mil reais aí eu comprei esse iphone e paguei 5 mil reais é um iphone que você tá deixando na mesa que você tá deixando de ganhar então ah não ignore esse poder dos pequenos hábitos dos pequenos atos de juntar esses centavinhos que no final dá uma grana legal beleza? então como eu falei pra vocês link do curso aqui na descrição tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o teu like deixa o teu comentário beleza? valeu tchau tchau